Abertura 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 um 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 foi vamos fazer um posso fazer aqui podes podemos fazer mais um movimento aqui nós podemos theahrenamento do 50% vamos começar aqui então vamos vamos aqui Então, os homens já estão aqui, porque todos os homens ainda não estão ficando muito fácilmente, eles não estão ficando aqui. Então, qualquer homens não está ficando aqui, então eu vejo aqui um homens. E aqui está um homens. Ele está apenas um homens. Oh meu Deus, ele não está ficando um homens. Ele não está ficando um homens. Ele está ficando um homens. Mas vamos, ele não está ficando. Então o que eu quero fazer? Vamos fazer isso com os homens. Eu preciso fazer eles. Mas nós podemos ver que alguns homens se acharam. Se ela me animarmos para testar de novo. Meu amigo meu amigo também está. Aqui está minha homens. E um homens, ele está ficando em duasetes. E ao nosso homens, Um homens aqui está acontecendo. que você queria ver como o seu destino, eu vou saber se sustentar aqui, mas sem o destino de um cara que eu quero dar uma pessoa, eu tive uma pessoa de dar uma outra vez que eu fiz um cara de uma pessoa, ela deu aqui e minha companheira, um cara dessa pessoa dela, e meu cara, a pessoa mesmo, eu perdiu, eu moro aqui, vamos aqui, temos que ter uma pessoa que eu leio aqui e aqui, então a pessoa do outro a gente só um aluno, 2 alunos, então nós vamos sair com isso aqui, então vamos ver a última aluna aqui então temos aqui, temos mais uma aluna mais alta, aqui temos mais mais um aluno, então devemos ir embora direc. Então nós vamos sentar aqui, não temos mais uma aluna, porque o aluno está com todo o aluno, então vamos levar a aluna, então vamos lá primeiro, ir à zona, para uma parte de baixo para sas. Ah, eu estouờnando aqui, porque eu acho que ela não está indo para a vida. Eu estou fazendo a vida dessa, mas é uma vida você chegou. Eu estava fazendo a vida com sua vida. Ela estava fazendo a vida com o Luco. Mas ela foi com o Luco para o Luz. os seus olhos saibam e eu estou aqui mp5 eu estou aqui eu estou aqui eu me parece que as pessoas estão ficando quando eu estava estava, eu também estava assim eu estava em frente eu estava em frente eu estava em frente então eu estou aqui um inimigo temos uma pegada então eu estou dando uma pegada 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 se você pode derrubar e você está me parece que alguém está chegando em frente isso aí está o que o que ele sabe é, o que ele sabe? Eu sou eu, mas não sou eu, então, eu tenho que ir ao mesmo, mas eu tenho que ir ao mesmo, mas eu vou ter pełido, mas se as pessoas se atratou, eu vou, eu vou ter certeza, ou eu vou ter em um outro mesmo, você tem que mudar de forma, depois que você tem que mudar de forma, e aí o 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